Oi, pessoal. Bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barsante e hoje vamos falar sobre autoconhecimento. A nossa convidada é a Renata Fonseca. Ela é sócia-diretora da Prepara Todos. Há mais de 20 anos trabalha na área de RH, é formada em Psicologia, com MBA em Administração e formação em Coaching pelo Instituto Ecosocial. Trabalhou em empresas como a Unilever, Johnson & Johnson, Souza Cruz, entre outras. Oi, Renata. Obrigada por você estar conversando com a gente. Obrigada por você ter aceitado conversar com a gente. Hoje o nosso tema é autoconhecimento. Queria te fazer algumas perguntas, para você poder ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que é o autoconhecimento, por que ele é importante, né? Primeira pergunta. O que é autoconhecimento e por que ele é um requisito tão importante para um profissional? Oi, Cecília. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir aí com o nosso podcast. Essa pergunta é super importante, né? O autoconhecimento, como o próprio nome diz, ele é o conhecimento de si mesmo, né? Quando eu conheço o meu jeito de ser, conheço aquilo que eu valorizo, aquilo do que eu não abro mão, conheço os meus limites, conheço o que eu topo e o que eu não topo. Isso tudo faz parte do autoconhecimento, né? E ele é importante porque eu me relaciono com o mundo a partir de mim. Então, as minhas relações e tudo que eu construo como pessoa ou como profissional, parte da minha lente de como eu enxergo o mundo, parte da minha história de vida, parte da minha bagagem. E se eu não conheço essa bagagem, eu não vou ter um relacionamento, eu não vou me relacionar com as pessoas, eu não vou me desenvolver de uma forma consciente. Provavelmente, eu estarei fazendo isso de uma forma inconsciente, sem saber exatamente qual é o meu jeito, por exemplo, de ser. Eu posso achar que eu sou uma pessoa super fácil de relacionamento e, na verdade, as pessoas me veem como uma pessoa de difícil relacionamento. Quantas vezes a gente lida com pessoas assim, né? Então, a partir do momento que eu me relaciono com o mundo, a partir da minha lente, da forma como eu sou das minhas crenças, da minha história, se eu não conheço essa história, se eu não conheço quem eu sou de verdade, dificilmente eu terei relações conscientes, né? Provavelmente, eu terei relações onde eu tenha uma confusão um pouco acerca de mim mesmo. Não sei se ficou claro. Ficou, ficou claro. E é importante, né? Porque essa autoconsciência, essa visão que a gente consegue ter de nós mesmos, né? Isso vai ajudar não só na vida profissional, mas como também no nosso dia a dia, né? Como é que a gente consegue se relacionar com as outras pessoas. Isso. Só complementando, é assim. Todos nós somos feitos de luz e sombra. Ninguém é só luz e ninguém é só sombra. O que eu quero dizer com isso? Ninguém tem só coisas boas e só coisas que a gente possa classificar como ruim, porque não necessariamente o que a gente acha que é sombra é ruim. Quanto mais integrada eu tiver, mais eu usufruir da minha luz e da minha sombra, melhor eu serei, mais completa eu serei. Então, quando eu nego uma parte de mim, quando eu não aceito uma parte de quem eu sou, eu não tô sendo uma pessoa completa. E é a minha completude, é a minha unicidade que faz eu ser o indivíduo único que eu sou. Então, eu sou diferente de você, que é diferente da sua mãe. Não existe um indivíduo igual ao outro, mas é a nossa completude que faz a gente atuar no máximo do nosso potencial, da gente ser o ser humano mais harmônico e completo possível. Por isso que o autoconhecimento também é importante pra eu aceitar o meu jeito, aceitar a minha luz e a minha sombra e usufruir desses dois, dessas duas partes que estão dentro de mim. Sim, perfeito. E como desenvolver o autoconhecimento? A gente consegue desenvolver essa competência? Eu digo que sim, óbvio que sim, mas é uma busca eterna. Eu acho que é um processo. Ninguém vai fazer uma sessão de meditação e vai se conhecer plenamente, até porque pensa que a nossa vida, ela é feita de fases, né? Eu sou criança, depois eu fico bebê, criança, adolescente, jovem, jovem adulto. E cada fase a gente vai se transformando. A gente muda, a gente amadurece. Então, o processo do autoconhecimento é um processo constante. Eu posso ter sentido um ótimo autoconhecimento quando eu era jovem e depois, se eu não dou continuidade a isso, eu posso me tornar um adulto que não se conhece completamente. Então, o autoconhecimento, eu acho que é uma busca. O primeiro é a gente ter a consciência do quanto isso é importante. Como é que eu me conhecer me ajuda em tudo na minha vida, nas minhas relações, na minha profissão, na minha felicidade, na minha satisfação e etc. E depois é buscar isso. E aí existem diferentes caminhos. Terapia, meditação, processos de coaching, tudo aquilo que leva você a refletir e a tomar consciência sobre quem você é. Uma ferramenta muito bacana sempre é a terapia. Eu acho que ela é a ferramenta mais profunda que a gente tem para a gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Mas não é a única. Então, numa relação profissional, por exemplo, eu sempre costumo dizer que o feedback é um presente que a gente dá para outra pessoa. Porque ele, você está dando para outra pessoa a chance de se conhecer, talvez de perceber um lado seu que a própria pessoa não percebia. E aí entra muito uma ferramenta que a gente chama de janela de Johari. Não sei se você já ouviu falar. A janela de Johari, ela separa o indivíduo em quatro quadrantes. Então, o que eu conheço sobre mim e o que as pessoas conhecem sobre mim? Então, tem o eu público. O eu público é aquele onde eu me conheço bastante e o outro, uma parte que eu conheço bastante sobre mim e uma parte que o outro conhece bastante sobre mim. É aquilo que eu exponho de uma forma absolutamente transparente e aberta. Tem o eu oculto, que é uma parte minha que só eu sei e o outro não sabe ao meu respeito. Ou seja, eu escondo, eu me protejo. E aí existem diversas questões que levam a isso. Tem a parte do eu secreto, que é nem eu conheço sobre mim e nem o outro conhece. É aquele que está lá no inconsciente, onde eu mesma não consegui acessar e obviamente os outros não. E tem uma parte que os outros sabem sobre mim e eu não. Olha que interessante. Tem parte da gente que os outros conhecem mais sobre nós do que nós mesmos. E se a gente não der a oportunidade para essas pessoas nos contarem essa parte, a gente está perdendo uma grande chance de evoluir, de se conhecer melhor. Então, quando a gente fala do mundo profissional, o feedback cai muito nisso. É um presente que eu dou para o outro para ele ampliar o quadrante que ele se conhece. Eu acho o feedback sensacional também. É claro que o feedback tem que ser dado com todo cuidado, com muito carinho. E as pessoas precisam ter mais conhecimento de como dar feedback também. Sem dúvida. É uma técnica, né? É uma técnica, com certeza, a ser desenvolvida. Mais uma pergunta. Dica. Como que o autoconhecimento contribui no desenvolvimento das suas soft skills? As tão famosas soft skills, né? Que está todo mundo falando, está sendo super comentada. Eu acho que ele contribui no desenvolvimento não só das soft skills, como o que a gente chama da hard skills também. Que são as competências técnicas, hard skills e competências comportamentais. Por quê? Eu só vou buscar me desenvolver em alguma coisa a partir do momento que eu entender que aquilo me falta, né? Então, assim, enquanto eu não tiver a consciência de que aquilo me falta, ou de que aquilo seja importante pra mim, por que é que eu vou investir tempo naquilo? Então, eu só vou saber que aquilo me falta se eu tiver conhecimento acerca de mim. Alguém pode falar pra mim assim, Renata, você precisa desenvolver melhor a sua flexibilidade, por exemplo. E eu posso achar, gente, mas eu sou uma pessoa tão flexível. Nossa, eu sou uma pessoa super flexível. Pra que eu preciso investir nisso? Se eu não entender que aquilo me falta e que aquilo é importante, eu não vou desenvolver. Uma coisa que faz muita diferença quando a gente fala da educação do adulto, por exemplo, é que o adulto só desenvolve aquilo que ele entende ser importante e que ele perceba valor na aplicação. Então, eu não vou gastar tempo desenvolvendo um conhecimento que eu não considere importante, exatamente, e que eu não vou aplicar. Tem que fazer sentido. Então, o autoconhecimento, ele ajuda nesse entendimento do sentido. E aí, eu tô achando que eu sou uma pessoa super flexível, e aí você vai me dar o feedback, Renata, olha, eu não acho que você seja uma pessoa flexível. Lembra naquela reunião? Toda ideia nova que a gente traz, sua primeira reação é retrucar. Você nunca está de mente aberta pra receber a nova ideia. Se a gente te propõe mudar algum plano, você fala, ah, não, mas o que a gente planejou foi assim, então eu não quero que mude nenhum plano. Até ali, eu tô achando que eu sou flexível. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade de relacionamento, eu sou uma pessoa comunicativa, e aí eu começo a confundir isso com flexibilidade. Se você não me der esse feedback, não me trouxer exemplos, eu não vou entender que eu não tenho flexibilidade. Então, o autoconhecimento, ele, eu digamos assim, é o primeiro passo para o desenvolvimento de qualquer competência. Porque é o entendimento da falta daquilo, da ausência daquilo, que vai fazer eu correr atrás e desenvolver. E como o autoconhecimento ajuda no desenvolvimento de um profissional de sucesso? É, eu tava lendo ontem, assim, que eu acho que é tão importante com isso que a gente tá falando. É um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí tem um vídeo que passa um resumo um pouco sobre esse livro, que é isso, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Porque a gente, normalmente, acha que a felicidade vem depois do sucesso. Então, para ser feliz, eu preciso ser uma pessoa bem-sucedida. Eu preciso ter sucesso. E teve um estudo em Harvard, agora, com a área de psicologia de Harvard, que estudou sobre a felicidade e o sucesso das pessoas, que diz que é justamente ao contrário. É a felicidade que leva ao sucesso. Então, o sucesso, ele é consequência de uma vida feliz, de uma vida plena. Porque, raciocina comigo, se eu estou feliz, se eu tô pleno, é porque aquilo que eu faço me dá prazer. É porque a profissão que eu escolhi me realiza. Então, eu vou me dedicar àquilo. Normalmente, eu vou escolher alguma coisa que eu sei fazer e que não me traga sofrimento. Percebe? Então, o sucesso, ele vai ser uma consequência de uma pessoa que vive numa plenitude, que vive numa harmonia, que vive numa felicidade. O meu trabalho, ele vem carregado disso, de otimismo, de alegria, de felicidade. Qual é a chance de uma pessoa dessa ser bem-sucedida? Muito maior do que aquela pessoa que tá em busca do sucesso e não necessariamente trabalhando feliz naquilo que ele tá fazendo ou trabalhando com aquilo que ele sabe porque ele entendeu que ser, por exemplo, ir pra área de contabilidade é o que vai trazer dinheiro, sucesso. Mas não é a aptidão dele, não é a vocação dele. A chance dele ter sucesso é menor, né? E aí, onde que o autoconhecimento entra nisso? Eu preciso saber o que me faz feliz. Se eu não souber o que me faz feliz, eu vou estar sempre buscando coisas e vou ficar me sentindo vazia. Então, assim, primeiro, o que me faz feliz? O que de verdade é importante pra mim? Quais são os meus valores? Aonde eu quero investir o meu tempo? E tudo isso vai fazer você viver um nível de felicidade e aí o sucesso vai ser uma consequência disso. Por isso que o autoconhecimento é importante. Porque eu preciso saber o que me faz feliz, o que me traz realização, o que me deixa empoderada. Pra que aí depois eu realize o meu trabalho da melhor forma possível, dentro de todo o meu potencial. Dentro de todas as minhas competências. Percebe? Vou procurar o livro. Eu vou te passar o vídeo. Tá aqui na minha listinha. Eu acho que é isso. Você quer trazer mais alguma informação pra gente? Trazer mais uma dica? Alguma coisa assim? Pros nossos alunos? Pros nossos candidatos? Pra quem aí tá focado na sua carreira? O que você pode falar pra eles ou trazer de mais uma dica aí? Eu acho que é assim. Busque identificar quais são os seus talentos no que você é bom. Porque se a gente faz aquilo que a gente é bom, o esforço é menor e o resultado maior. Então procure entender aonde estão os seus talentos. E aí tem vários caminhos pra buscar os talentos. Quais as disciplinas do colégio, da faculdade que você se dava melhor? Quais assuntos você gosta de estudar naturalmente? A gente gosta daquilo que a gente é melhor. Que não tem uma dificuldade pra gente. Então, pra identificar quais são os seus talentos, eu acho que é muito importante quando a gente tá falando em termos de busca de carreira, de emprego e etc. E a outra coisa é conseguir entender quais são os seus valores. Valores pessoais. Porque se tem uma coisa que é difícil, é a gente trabalhar em alguma situação ou algum lugar que fere os nossos valores. Fica uma relação insustentável. Então, quais são os seus valores? Pra que quando você for procurar um emprego, você perceba se tem um casamento do que você valoriza e do que aquela empresa valoriza. Então, por exemplo, se você valoriza, se pra você é importante, você gosta de compartilhar, de trabalhar em equipe, de estar com pessoas, identifica se essa empresa valoriza isso. Se o trabalho em equipe, se a colaboração é um valor da empresa. E aí, vai fazer sentido pra você. É óbvio que a gente nunca vai encontrar uma organização que tenha um fit, como a gente fala, 100% com os nossos valores. Então, é importante você saber a sua hierarquia de valores. Qual é o valor que eu não abro mão? Por exemplo, honestidade. Eu não abro mão da honestidade. Eu não posso trabalhar numa empresa que tenha caixa 2. Eu não posso trabalhar numa empresa que manipula números de vendas. Eu não posso trabalhar numa empresa que engana os consumidores. Percebe? Agora, eu abro mão, por exemplo, de ter um horário de trabalho flexível. Ok. Não preciso, essa flexibilidade pra mim não é tão importante. Então, eu consigo negociar isso comigo mesma. Mas, se você tem a sua hierarquia de valores, você sabe do que você não abre mão, é muito mais provável que você faça uma escolha assertiva. Que você escolha um lugar pra trabalhar que converse com você. Que converse com o seu jeito de ser. Que converse com aquilo que você acha importante. Então, assim, identificar talentos, identificar valores, eu acho que é o primeiro passo nessa busca de uma carreira. Identificar talentos e identificar valores é o primeiro passo nessa busca de procurar um emprego, de procurar uma carreira que vai te levar ao sucesso, como a gente estava falando. Acho que essa é a minha dica. Perfeito. Muito obrigada, Renata. A gente vai ficando por aqui. E, na próxima semana, a gente volta aí com mais um Prepare-se. Obrigada, gente. Aproveitem. E, se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo, pessoal. A produção deste podcast é da Prepara Todos. Apresentação de Cecília Barsante. Direção de Bruno Aranha. Assistência de Hugo Bueno e de Vinícius Sobrinho. Edição de Vinícius Sobrinho e arte de Jean Cacho. Prepara Todos. Minha atitude, meu sucesso.